A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Amém Estrente da mão Ao Deus que te ama Abrir o coração Ao Deus que te guarda Só Ele saberá Teus problemas resolver Oh, abrem o teu coração Adeus Estreite da mão Ao Deus que te ama Abri o coração Ao Deus que te manda Só Ele saberá Teus problemas resolver Oh, abrem o teu coração Adeus Ele será teu pastor Só Ele te guiará Junta as águas tranquilas Refrigera a tua vida Ele te mostrará Ele te mostrará A salvação Só estende tua mão Ao Deus que te ama Abri o coração Ao Deus que te manda Só Ele saberá E os problemas resolver Oh, abrem o teu coração Adeus Adeus Oh, abrem o teu coração Adeus É o teu coração Deus que te amém O teu coração É o teu coração É o teu coração Amém. 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 Abertura Fome e sede jamais tereis Pois comereis o pão da vida Andai na minha presença Andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença e vos guiarei E o meu Espírito vos conduzirá A pátria celestial Lutas e dores nunca mais tereis Pois comereis o vosso rei Andai na minha presença Andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença e vos guiarei Nós estamos aqui reunidos para mais um culto da Igreja Cristã Maranata E nós queremos saudar a todos os nossos irmãos E aqueles que receberam o link A paz do Senhor Jesus Vamos dar início ao culto Clamando pelo sangue de Jesus Os irmãos da Igreja vão estar de joelhos Você que nos hesita, esteja à vontade neste momento Senhor Deus, nesta hora clamamos Pelo poder que há no sangue de Jesus Em favor das nossas vidas Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça Comunhão Para que possamos estar na Tua presença Senhor, e ouvir a Tua voz Abençoa cada um E clamamos a Ti Em nome de Jesus Cada um esteja à vontade neste momento Vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus O sangue de Jesus Nesta hora Tua amor Nesta hora Tua amor Nesta hora Tua amor Dependente Me coloco aos Teus pés, ó Pai Dá-me o pão forte de amor Esse pão és tu, Jesus Tua paz é o meu alimento Dá-me de Ti, Senhor As riquezas que eu encontro em Ti São pra mim, meu rei maior Em Ti espero, em Ti confio Deixe bem minha salvação Dá-me o pão forte de amor Esse pão és tu, Jesus Tua paz é o meu alimento Dá-me de Ti, Senhor Dá-me o pão forte de amor E a eternidade habitarei Lá verei meu grande rei Ruas de ouro, rios de cristal Glória ao Deus, Santo Espírito Ruas de ouro, rios de cristal Glória ao Deus, Santo Espírito Glória a Jesus Glória a Jesus Nós estamos aqui glorificando e louvando ao Senhor As classes de crianças intermediárias e adolescentes Vão entoar um hino ao Senhor E nós vamos participar do louvor junto com elas Dá-me um coração cheio do Teu amor Que sempre reconheça a Tua vontade, ó meu Senhor Um coração que estremeça ao ouvir Tua voz assim E que nunca se esqueça o que Tu fazes por mim Um coração obediente A Tua revelação Puro e renovado pela Tua salvação Um coração obediente A Tua revelação Puro e renovado pela Tua salvação Ó Senhor Amém Glória a Deus Agora nós vamos ter uma oração feita por um dos nossos pastores Senhor Deus, nós te glorificamos Te bendizemos Ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado maravilhosamente conosco Tem abençoado os nossos lares, nossa família Bendizemos, ó Deus, porque já sabemos que a volta do Senhor está próxima E que nós vamos morar com o Senhor na eternidade Te glorificamos por tudo, por esta obra maravilhosa Bendizemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Amém Vamos continuar nesta comunhão Glorificando ao nosso Deus Com mais um hino De glorificação ao Senhor Você pode cantar junto conosco Lá nos céus Os anjos cantam Viva, viva o rei E no coro celestial Na bela cidade eterna E breve também estarei Nas santas cidades de luz Tocando a sempre O meu rei O meu precioso Jesus Lá não há tristeza e dor Só paz, alegria e paz E ao amor E breve também estarei Na santas cidades de luz Tocando a sempre o meu rei O meu precioso Jesus Em breve também estarei Na Santa Cidade de Luz Doutrada sempre, o meu rei O meu precioso Jesus O meu precioso Jesus Glória a Jesus! Meus irmãos, nesta hora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 25, 4 Para meditarmos na Palavra do Senhor O texto vai ser projetado A Palavra diz assim desta maneira Jesus em Mateus 25 Ele conta uma parábola A parábola das dez virgens Esta parábola, ela nos fala de um casamento Que profeticamente aponta para o arrebatamento da igreja A igreja, ela vai ser arrebatada Vai ser levada para a eternidade Cinco virgens eram prudentes Elas nos falam Ou apontam para, profeticamente, para a igreja fiel A noiva do Senhor Jesus Aqueles que estão preparados para o arrebatamento Mas cinco virgens eram loucas Apontam para a igreja infiel Que não está preparada para este momento É interessante que Jesus usa até um termo forte Louco Que aponta para uma situação da mente Então, o que está acontecendo? Existe o Evangelho Que é uma operação do Espírito Santo E existe o Cristianismo Que é uma sigla Onde você pode englobar Você pode abraçar Todo e qualquer tipo de pensamento Filosofia, teologia E tudo mais Mas não há a operação do Espírito Santo O que Jesus está falando Com a expressão louca A grande loucura do Cristianismo É dispensar o Espírito Santo É não depender do Espírito Santo A grande loucura do homem Nesta hora da noite É não contar com a assistência Do Espírito Santo Para a sua caminhada E Jesus, ele está ensinando Que para esta hora Que nós estamos vivendo Que é a hora das trevas Que é a hora da noite Nós precisamos do Espírito Santo A diferença Entre as virgens Prudentes e loucas Não estava no exterior Não estava Nas roupas Não estava no local Elas estavam Todas juntas Elas esperavam Pelo mesmo noivo Mas a diferença Ela estava no interior Todas elas tinham Candeias Que eram Objetos de barro Pequenos Que cabiam Na mão Então A candeia Ela tinha um orifício Por cima Onde se colocava o azeite Ali havia um pavio O azeite subia No pavio E se colocava o fogo Então Era necessário A candeia Porque era A hora da noite Então O Senhor Jesus Ele está mostrando Que para este momento Do arrebatamento Além das vestes De salvação É necessário Exatamente O batismo Com o Espírito Santo Os dons espirituais A experiência Com o Espírito Santo Uma vida espiritual Mais profunda Com Deus O nosso coração A candeia Ela representa O nosso coração Então ela tem que estar Tem que estar cheio Tem que estar cheio Do Espírito Santo E a luz Tem que brilhar A luz é Jesus É a revelação Do Jesus vivo Nas nossas vidas A luz Que as virgens prudentes Elas tinham Era proveniente Do azeite Não era proveniente Da luz do sol Ou tinha origem Ali na lâmpada Da energia elétrica Dependia delas A luz do sol Não dependia delas A luz Da companhia elétrica A energia elétrica Pode faltar Não dependia delas O que Jesus Está querendo dizer Com isso É que a bênção De Deus Para a sua vida Depende Unicamente De você Você tem que Buscar o azeite Você tem que Buscar a bênção Do Espírito Santo Para a sua vida Você é responsável Para abastecer A candeia Para não deixar O fogo Ele apagar O que aconteceu ali? Com o passar das horas Todas dormiram A meia noite Ouvi o sugrito Eis aí o noivo Saí-lhe ao encontro Quem está dando O grito Nesta hora É o Espírito Santo Os sinais Da vinda de Jesus Estão claros Estão evidentes Em todo mundo São os marcadores Proféticos Da vinda Do Senhor Jesus E As Virgens prudentes Elas acenderam As suas Candeias Porque elas Tinham azeite Enquanto as Virgens loucas Elas não Acenderam As suas Candeias Porque faltou Exatamente O azeite E O azeite Portanto A luz Era fundamental Para aquela hora Da noite Para andar Para encontrar Com o verdadeiro Noivo Que é o Senhor Jesus Para não tropeçar No caminho Jesus é o caminho Mas nós precisamos Da luz Do Espírito Santo Da revelação Para andar Exatamente Neste caminho Há um detalhe Interessante É É porque A luz Ela inibe O sono Isto é até Um processo Biológico Então Quando A tarde Cai O que Que acontece Os olhos Informam Para o cérebro Que a noite Está chegando E o cérebro Ele ordena Uma grândula O corpo Para a produção De um hormônio Chamado melatonina Esse hormônio Esse hormônio Ele é responsável Exatamente Pelo sono Então a produção Desse hormônio Vai aumentando No decorrer Da noite Quando chega De madrugada A produção Cai E entra E entra um outro Hormônio O corte sol Que nos faz Exatamente Despertar O que nós queremos Dizer com isso Assim como A luz Ela inibe O sono Impede A pessoa De dormir Assim também Jesus Que é a luz Da vida Eterna Ela impede O comodismo Espiritual Que conduz A morte Que conduz A pessoa Para dormir Interessante Que Jesus Ele falou Que o dormir Na Bíblia Representa a morte Ele falou Assim Desta maneira Meu amigo Lázaro Dorme E eu vou Despertá-lo Do seu sono Ora Lázaro Ele estava morto Mas Jesus Ele é a ressurreição Ele é a vida Há uma ligação Direta Entre luz E vida Onde tem luz Tem vida Jesus É a luz Da vida eterna Quando Jesus A luz Da vida eterna Brilha Na vida Do homem A morte Não entra A morte Espiritual Não entra E Jesus Ele é vida Eterna Ele é salvação Eterna Por isso Meu amigo Jesus Ele está Ele está Ele está te convidando Para você Sair das trevas E vir para a luz A luz A luz de Jesus Deus quer iluminar A sua vida Deus quer iluminar O seu caminho Para que você Entre na eternidade E para encerrar Aqui esta palavra Nós ficamos meditando Nós ficamos meditando ali Naquelas virgens Prudentes Elas com as suas lâmpadas As suas candeias Nas mãos Acesas Rodeadas Pelas trevas Nós somos sobreviventes A única maneira De sobreviver É viver O evangelho Viver um evangelho Revelado Então Nós temos que andar Na luz de Jesus Porque esta luz De Jesus É a revelação Do Espírito Santo Que vai nos conduzir A eternidade Elas estavam caminhando Rodeadas Rodeadas Pelas trevas Tal como Israel Na saída do Egito A saída do Egito Também aponta Para o arrebatamento Da igreja Assim como Israel Saiu do Egito Do domínio de Faraó Para uma terra E Deus os levou Para a terra prometida Assim também A igreja Ela vai ser Retirada deste mundo Exatamente Para a vida eterna Então O mundo está envolto Em trevas Espessas trevas Tal como lá Na praga das trevas Do Egito Na penúltima praga Mas acontece Que quando as Virgens prudentes Elas entraram Ali Na casa do noivo Que representa a eternidade A casa Estava toda iluminada Do lado de fora Havia trevas Mas lá dentro Da casa do noivo Havia luz Por que isso Por que Jesus Porque Jesus é luz E a luz É a luz Da vida eterna O evangelho de João Fala assim Desta maneira Nele estava a luz E a luz Era a vida Dos homens Nele estava a vida E a vida Era a luz Dos homens Então Luz e vida Então Jesus É a luz Da vida Eterna Na casa do noivo Estava Toda iluminada O ambiente Em que Deus Ele Ele habita É luz Jesus Ele é luz A eternidade É luz Louvado Seja o nome Do Senhor Deus quer nos guiar É na luz Deus quer que nós Andemos na luz E não em trevas As virgens Loucas Elas não tinham luz E não puderam Entrar Para a festa Mas As virgens Prudentes Elas entraram Na festa É interessante Como Deus Ele age na luz Deus falou com Moisés Foi através Da sarça Ardente A voz de Deus Saiu da luz Deus falou Com Saulo No caminho de Damasco Foi através Da luz Um resplendor De luz Do céu O envolveu E Jesus Falou com ele Paulo pensou Que Saulo Aliás Pensou Que Jesus Ele estava Morto Mas Jesus Falou com ele Jesus está vivo E Jesus Ele se manifesta É pela luz É pela revelação Do Espírito Santo Então Jesus Ele está te chamando Para a luz Quer que você Caminhe na luz Para que todos nós Possamos ouvir O toque da trombeta E entrar na eternidade Glorificando E louvando O nome do Senhor Que Deus possa Abençoar a sua vida Através desta palavra Abençoar a sua família Edificar A todos E nesta hora Nós vamos entoar O louvor De glorificação E louvor Ao nome do Senhor Ao lado de Deus Quero estar Nas mansões Que Ele mesmo Preparou Ver face a face O meu Senhor Jesus Rei dos reis Nas ruas de ouro Sei que andarei No toque da trombeta Subirei Ouvirei 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 Jesus Te atar Pelo meu nome E com os anjos Cantarei Viva o Rei Viva o Rei Jesus Na eternidade Eu vou morar Para sempre com os anjos Vou cantar Com querubins E serafins A Jesus Adorarei Nas ruas de ouro Sei que andarei No toque da trombeta No toque da trombeta Subirei Ouvirei 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 Jesus Chamar Pelo meu nome E com os anjos Cantarei Cantarei Viva o Rei 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 Jesus Viva o Rei Que Deus Ele já tem falado O teu coração Através dos louvores Através da oração Através da palavra Vamos nesta hora orar E cada um Coloque a sua vida Diante do Senhor Deus tem Uma grande bênção Para o teu coração Senhor Deus Nesta hora Clamamos Para que tu esteja Receber Nosso louvor A nossa adoração A nossa glorificação No teu altar Abençoa cada um Que ouviu esta palavra Senhor Que ele possa também Receber O azeite Na sua vida Possa receber O Espírito Santo Na sua vida Que o Espírito Santo Possa revelar Jesus vivo Possa lhe dar uma experiência De vida eterna Opere em cada vida Clamamos a ti Ó Deus Em nome do Senhor Jesus E Em teu nome Dizemos Que a graça Do Senhor Jesus O amor de Deus Pai E as consolações Do Espírito Santo Sejam convosco Amados E com todo o povo De Deus Agora E para todos Sempre Amém Nós vamos ter Agora Projetado na tela Dois QR Codes O primeiro QR Code Fala É Da Obra no exterior Então Aqueles que estão no exterior E Que Desejam Uma assistência Desejam Uma oração Vocês podem Direcionar O seu celular Para esse QR Code Onde serão atendidos O segundo QR Code É Se você desejar Contar a sua experiência Deste culto De outros cultos Nós estaremos muito alegres Em compartilhar Todas essas experiências E por último O 0800 Onde você Que não é da igreja Pode ligar E um pastor Vai te atender Vai orar por você E Deus vai te dar Uma bênção Assim Despedimos Com todos Despedimos A todos Com a paz Do Senhor Jesus Deus os abençoe Oi, Guga Oi, Elô Você acompanha os vídeos Da Igreja Cristã Maranata No Youtube? Sim, não perco um Que bom E dá o seu like Em todos eles Né? Hum, quando me lembro Sim Isso é mesmo importante? Muito importante Sabia que ao dar O seu like No vídeo Você ajuda a divulgá-lo E fazer com que Outras pessoas O assistam também? Como assim, Elô? Dar like Que é esse sinal De joinha É uma forma de dizer Que você gostou do vídeo Ao receber muitos likes O Youtube entende Que o nosso vídeo Vai interessar A mais pessoas E mais pessoas Vão conhecer as mensagens Louvores E outros conteúdos Que estão no canal Os compartilhamentos Ajudam a impulsionar O conteúdo E alcançar milhares De vidas Puxa Vou dar o like sempre A partir de agora É isso aí Guga E vocês meus irmãos Costumam dar like Nos vídeos Da nossa igreja? Faça isso E ajude a espalhar Os conteúdos Da Igreja Cristã Maranata E edificar muitas pessoas E aí quem ainda não se inscreveu Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Assim o Youtube pode notificar você Sempre que tiver um vídeo novo É isso aí Guguinha E se você quiser enviar um culto Ou um louvor Para um familiar ou amigo É só clicar no botão compartilhar E depois em copiar o link E ele já fica pronto Para você colar no Whatsapp Simples e fácil Mas Guguinha Se eu quiser rever Uma aula das crianças Ou ainda ajudar Meu vovô a assistir A EBD da semana Como eu faço? Em Lou É muito simples Quando você acessa o canal Você vai em playlist Lá está organizado Pelos dias da semana EBDs Programa anunciando O evangelho eterno Aulas das classes E até os louvores De crianças e da igreja Guguinha Eu não sabia disso Que legal Agora fica muito mais fácil encontrar E você ainda pode usar a busca E digitar o que você quer procurá-lo A gente não perde nada Irmãos Para contribuir com o crescimento E a expansão do canal Da Igreja Cristã Maranata Faça cada um a sua parte Evite criar canais abertos E postar conteúdos Em suas contas particulares Muito bem, Elu Se cada um contribuir Nossa comunidade no YouTube Vai ficar cada dia maior E mais forte Para a honra e glória do Senhor Amém, Guga A paz do Senhor Jesus, irmãos Até a próxima Tchau, 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 tchau! Música